O Nicolas Ferreira foi ao Twitter e aparentemente ele virou presidente do PL e a gente não sabia, porque ele falou em nome do partido quando anunciou que o único deputado do PL que votou a favor, ou melhor, contra a cassação de André Janones no Conselho de Ética, o deputado Júnior Lourenço, que é do PL do Maranhão, vai ser expulso. Escreveu o Nicolas, o deputado Júnior Lourenço, que votou para livrar Janones da cassação, será expulso do PL. Nem o Lourenço e nem o Partido Liberal ainda se pronunciaram, mas o PL informou que o caso será, sim, levado para a análise interna da legenda. Então o Nicolas Ferreira é completamente intransigente com rachadinhas. Ele não aceita, a não ser que seja do partido dele. Aí ele vira Nicole e faz a egípcia. Finge que não viu. JP, obrigado pelas informações e boa sexta-feira.